Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela, faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma luta Joga a mão pra cima, zona leste E aí família, vocês vão responder movimentos, tá ok? Às vezes me sinto fraco, insuficiente por dentro e me perdoa Movimento, me desculpa, só que só que a minha vida é mais do que perca de tempo e obrigado Movimento, gratidão, Movimento Mata ele caralho, Celeste caralho, Celeste caralho Essa questão vai ser o tempo, eu tenho argumento, eu tenho talento Sempre que eu venho na batalha eu não dou falha, eu não tô perdendo tempo É questão de investimento, tô investindo no meu sonho Eu sei porque eu componho, eu sei o que eu preponho Que você vai perder pra mim, é como um pesadelo Sem trobo e eu na sexta-feira três, acabei com seu sonho Eu tô de frente com você, eu sei que você disse sempre que você é a Maria Mas eu falei, na primeira fase pôr que lua pra ele jogar em campo como o de Maria Mas você não entende que você é uma sequela Vai perder pra mim que você não pisa na favela Você quer jogar igual o de Maria, eu dei um chute de trivela Nunca achou que uma boa vela, não, vai ter vela Você com ela no beat, é um macho, tanto é apetite Você vai entender que eu dormindo toda vez, não importa qualquer street Vem, 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 vem Não, 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 não Joga a mão porra, joga a mão porra Vai vir, mas o meu carão Vamos Bora Screams Mais uma vez eu peço desculpas, isso aqui é uma batalha de rima, batalha de improviso Tem improviso também na organização, o bagulho é louco, então Compreensão, certo? 100% freestyle. Pode abaixar a mão pra vocês não ficarem cansados. O que quiser ser resistência, é isso mesmo. Voltou mesmo aí, ó. Ei, já joga a mão pro ato aí, meus amigos. Agora vai. Você falou que era sexta-feira a treze. Só que, parceiro, você não entende a quem ser o álbum. No fim de tudo eu tô no chão. Só que não é sexta-feira a treze a gata preta tá no palco. Por isso mesmo que não importa. Você falou sobre tempo, só que esse é o improvisado. Pela travada que você deu na sua vez. Sinto muito te informar que cê tá meio atrasado. Por isso mesmo que não importa seu horário. E agora eu vou fazendo meu itinerário. Na verdade eu mando o verso que é ordinário. E eu mostro que o freestyle, ele é extraordinário. Fala de outro planeta, por isso que eu faço arte. E ganhar e perder, isso faz parte. Só que, parceiro, eu vou dar um chute na sua conta tão forte. Que você vai acabar parando em Marte. Por isso mesmo que não importa. E, olá marciano, um salve pra terra. Pra poder acabar com toda a guerra. Pra poder acabar com essa onda, pra tragar do que impera. Só que eu tô aqui pra acabar. Fazer a minha luta. E manter a minha conduta. Mantenho minha conduta porque essa é a disputa. Não sou filha da guerra, eu sou uma filha da luta. Essa é, essa é. Vamos pra votação. Rápido, arrastando. Barulho pra um só. Barulho da que gostou das imagens de THM. Diferentemente é a Maria. Ela é 1 a 0. Quem terminou? Começa. Isso, o velho é DJ Paul doutruta. E Maria, você me fez primeiro? Não, eu também. Você pegou a água, abriu. Eu quero ver matar esse cara na levada do Dumbap. Eu amo o rap. Eu faço o rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do Dumbap. Eu quero ver matar esse cara na levada do Dumbap. Deixa eu te ensinar um toque. Só desliza. Faz assim. Volta. Estrala. Eu não consegui estralar, já perco aí. Mas achei chato, vou treinar, vou praticar, adivinha. Foi mal, quebado. Uou, 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 uou. Eu faço rap, eu quero ver matar esse cara. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar essa mina na levada do Bubeck. Vendo uou, 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 uou. E é no Bubeck, jão, que eu faço a improvisação. Você falou de tempo, o Cronos tá comendo na minha mão. Só que não tem a janha, que minha janha aqui é a rima. Por isso mesmo que eu chego na batalha chacina. Então não adianta que você saia desse trem. Sem descarrilha, porque você não manda bem. Pra entender que na verdade não é ninguém. Quem sabe se se supera ou um dia você se torna alguém. Porque na verdade, parceiro, esse é o conselho. Não sou seu inimigo, inimigo é o espelho. Depois de se vencer, você vence toda a luta. Depois de se vencer, você concursa sua disputa. Depois de se vencer, você honra sua caminhada. Aí você entende o peso da sua estrada. Aí você entende o peso de cada passo. Que o mundo é redondo e não cabe no marcapasso. Você falou que o crono está no seu bolso. Você vai entender que eu vou te afundar nesse poço. Porque eu faço verso ligeiro. Eu sou fristaleiro, eu sou um hélice de ponta. Sempre fora do ponteiro. Eu não estou pronto pra falar relógio. Porque eu rimo com ódio. Mas chega lá no pódio. Entende que sua rima é sempre a mesma. Minha vitória é ganhar de mim, de você é vitória pequena. Não acho que seja uma adversária. Você vai entender que a sua situação vai ser precária. Você falou de travada, você improvisou. Mas no seu ralde de ataque, percebi que você travou. Nadia não estou de nada, caiu contradição. Você vai perder pra mim, na casa não fez a lição. E brasa vai perder pra esse vilão. Porque quando o assunto é rima, só um sabe fazer improvisação. Terceiro, 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 terceiro. Maria Bezes THM, THM começa e terceiro, rádio, som vai passar. E que é batalha boa. Grito o quê? Jovem! Amém! Joga a mão pra cima! Aê, MC, não bloqueia nosso vídeo, não! Até o Kimi lá, mano, que é selado. E aí, Fau, fala pra ele! E aí, o patrão, não tem pau. É essa do BBB, mas foi louca. Não, eu sou a Bibi! Bebe, bebe, bebe! Oh, 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 oh! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar! Vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer! Quero ver, quero ver! E o que vai escorrer? E o que vai escorrer? Oh, 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 oh! Trá, 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 dois, um, e vai! Escuta o beat, ele. Representa a minha vida. Os caras já falaram, o beat é do Emicida. E você vai ficar de luto no dilúvio, porque hoje eu tô com a flecha e é o arco do triunfo. Ah, eu tô de frente como oponente, cê não entende que você não é coerente. Sempre que você olha como eu vou dar meus passos, sem encontrar pra trás, enquanto eu sempre vou pra frente. Eu olho meus parceiro, não é Emicida. Na verdade, pra batalhar comigo é suicida. Porque você sabe bem que acabo com essa vida. Não adianta cê não escapa dessa batida. Você falou de tempo, de ponteiro, de relógio. E cê ouve pra mim que na rima é isso, já é óbvio. Só que parceiro, essa é a improvisação. Sem prestar atenção, o tempo é apenas ilusão. Cê ia ganhar a batalha da leste até trombar o MC foda. Que eu sou esquadrão suicida e você é esquadrão da moda. Então a gente não vai dar nesse caminho. Matei a moda e os arrumadinhos, fi. Só que eu não sou o rosto que vende. Você consegue perceber, cê vê, cê me entende. Só que parceiro, eu faço rima e a métrica. Eu tô aqui por rima, nunca foi pela estética. Eu também não tô pela minha estética. Tô pelo meu talento e também tô pela minha métrica. Cê não entende, não propaga. Porque eu não tenho nem o rosto que vende, muito menos o rosto que paga. Então é pro vagão. Vai ganhar dinheiro com a sua improvisação. Cê não entendeu, eu te explico, pode pá. Não tem dinheiro, mas eu decidi honrar e trabalhar. E não falou do relógio pro MC verdadeiro. Cê vai perder pra mim, porque o tempo é dinheiro. Essa aqui é a rima, desagrada. Perdeu, a rosa pra cima. Por isso que cê vem parar lá no IML. Eles falam isso pra ficar na fila do INSS. Cê não entendeu, parceiro? Esse é o momento. Eles falam do dinheiro apenas pra cê perder tempo. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos pra votação, daquele jeitão. O sol vai passar. Barulho pra quem gostou das imãs do THM. Barulho pra quem gostou das imãs de Maria. THM para a próxima fase. Muito barulho para a Maria também. Sempre que vem uma louca, compõe pra ela. Fiz o corre lá na loja. Porque eu sei que cê adora quando bola vela. Então vem. Fica do lado com seu namorado. Mas eu sou mais seu amigo.